Fala turma, boa noite, vamos chegando aí, já já a professora Carla vai estar entrando aqui também, e a gente começa, boa noite, hoje estou falando aqui de Juiz de Fora, da minha terra natal, boa noite aí pessoal, quem está entrando aí, conta aí também com a participação de vocês, se puderem divulgar a live aí para mandar aí na setinha para o pessoal, eu agradeço, só esperar a professora Carla entrando, hoje a gente vai conversar com uma das maiores especialistas em criação de bezerros, já estou com um caderno aqui para anotar, para aprender bastante, recomendo aí que vocês também peguem o seu caderno, é uma grande honra hoje estar recebendo ela aqui, ela que é uma grande parceira também no projeto da SysTechFeeder, que é uma startup aí que eu sou cofundador, fizemos lá o teste de campo lá no CCB aí em Piracicaba, que é o grupo de estudos dela, pessoal super gente boa, equipe super qualificada aí no tema bezerra, ela já entrou aqui, vou esperar ela me chamar aqui, eu tento convidá-la também, deixa eu ver. O convite dela aqui, opa, boa noite, boa noite professora, tudo bem, como vai? Tudo bem, graças a Deus, acho que está ouvindo bem, vou pedir o pessoal aqui também para dar um retorno aqui para ver se eles estão ouvindo bem, para mim está legal. Professora, primeiramente agradecer por aceitar o convite, para nós aqui é uma grande honra, né, dos fundadores aqui do Treck, em que eu, o William e a Kézia, nós todos fomos alunos aí seu durante a pós-graduação, nas aulas de bioquímica aí, aprendemos muito, e hoje tê-la aí... era difícil, hein? Matéria pesada. E eu queria, só porque às vezes tem muita gente que segue a gente que não conhece um pouquinho, eu queria que você contasse um pouquinho brevemente da sua história, da sua trajetória e do grupo de estudos aí, o CCB, que é muito bacana, aí eu passo a bola para você, para você dar um alô para a galera aí, já introduzi aí. Obrigada, Gustavo, pelo convite, é assim, bem gratificante participar, especialmente com vocês, que são ex-alunos, né, e a gente fica igual aquelas galinhas com os pintinhos embaixo da asa, né, então, tipo, mãe orgulhosa, então, quando a gente vê um grupo de alunos assim, tendo sucesso, né, e fazendo bonito, vamos dizer assim, a gente fica muito contente, né, isso traz para a gente uma sensação de trabalho bem feito, né, é bem recompensador a gente ver alunos que acabaram de defender, né, assim, tendo uma atividade profissional bem impactante no campo, então, assim, já, desde já, parabenizo vocês pelo trabalho que vocês têm feito e vamos embora, somos parceiros, né. A minha trajetória, né, muita gente acha que, o povo acha que só veterinário pode trabalhar com isso, mas eu sou engenheira agrônoma, eu sou formada na escola, na ESALC, né, formei em 1994, então, eu já comemorei meus 25 anos de formada, já tô, já posso ser chamada de jovem senhora, e logo depois que eu me formei, eu fui fazer mestrado no exterior, na Universidade do Arizona, e foi muito legal, porque eles precisavam exatamente de uma pessoa para tocar um experimento bem grande, em parceria com a Elanco, com o Bezerros Leiteiros, e aí eu, sim, tive a oportunidade, talvez foi o único experimento tão grande, assim, que eu estava envolvida, que tinha mais de 80 animais, então, tive um treinamento bem forte na área de processamento de grãos, que era o carro-chefe lá, né, e muitos trabalhos com vacas leiteiras, mas a gente trabalhou também nesse experimento com os Bezerros, e quando eu terminei, eu vim ser orientada do professor Flávio, que foi meu colega de grupo nos Estados Unidos, né, enquanto eu fazia o mestrado, ele fazia o doutorado, e aí o que a gente fez foi mais ou menos seguir com a linha de pesquisa que a gente tinha forte lá no exterior, que era com o processamento de grãos para os Bezerros, associado ou não com monenzina. Então, esse foi meu doutorado, eu terminei o doutorado em 2002, e antes de terminar, eu passei no concurso da Embrapa e fui contratada para ser pesquisadora na Embrapa Pecuária Sudeste. Então, eu fiquei lá durante três anos como pesquisadora, mas tinha uma vida meio complicada, porque a minha base familiar é aqui em Trescaba, e eu tinha que viajar todo dia, né, então acabou que apareceu uma vaga de técnico de nível superior no laboratório de bromatologia, e aí eu prestei o concurso, passei e acabei voltando para a Exalc nessa posição, né, uma posição de um status menor, mas que foi muito legal, muito gratificante também, e assim, só me trouxe, só tenho boas lembranças. Mas aí, finalmente, abriu uma possibilidade, uma vaga na área de bioquímica e metabolismo, e eu fui aprovada no concurso, e aí, desde 2009, que eu sou docente do Departamento de Isotecnia da Exalc, nessa área, e tenho tentado incluir o máximo aí de metabolismo nos meus estudos, né, na nossa pesquisa, usando bastante os bezerros leiteiros como um modelo, né, que eles têm muita alteração de metabolismo à medida que desenvolvem o rumen, então encaixou muito bem, assim, a vaga com a minha linha de pesquisa. Então, aí, a partir de 2009, que eu fui contratada como docente, eu já comecei a orientar alunos de pós-graduação antes disso, como técnica, eu já tive um orientado, e depois, com o tempo, eu meio que oficializei o grupo, né, com, agora mais recentemente, com esse nome CCB, que é Clube de Criação de Bezerros, que era uma ideia, assim, muito relacionada com um aspecto que eu percebi muito no Bezerreiro Experimental, que é dos alunos serem estagiários, irem procurar outras coisas, mas sempre voltarem, né, então a gente tem, a gente brinca, a gente sempre brincava, ah, esse aí é sócio, porque já tinha saído do Bezerreiro fazia tempo, né, já estava em outros grupos de estágio, mas sempre, sempre retornando, convivendo com a gente, participando de atividades, então, aí a gente montou esse grupo, ele tem todos os alunos de pós-graduação, hoje eu tenho sete alunos, a maior parte de doutorado, alguns poucos de mestrado, e vários alunos de graduação, que trabalham nos experimentos, mas também em muitas atividades de extensão, e muitos estagiários externos, a gente recebe muitos estagiários de outras instituições, então, atualmente eu tenho duas meninas que vieram de Lavras, que são alunas da Marina Danes, estão lá com a gente, tem aluna da Vivian Fischer, que é lá da URGS, então, alguns parceiros, assim, que acabam sempre mandando alunos para ter essa experiência no Bezerreiro. Então, é mais ou menos isso. Não, muito bacana. Não, mas muito bacana, a história é muito bacana, e eu já acompanho, desde a época da minha graduação, né, acompanhava pelas colunas do Milk Point, que você já escreve há um tempão, acho que é uma das colunistas lá, mais antiga, com mais artigos, né, Tem muita coisa bacana, e os cursos lá também, que você ministrava e ministra ainda, né, só aproveitando para divulgar, o pessoal que tem interesse, a professora Carla escreve lá com a linguagem muito bacana e fácil, no Milk Point, e dá oportunidade para os alunos também, que eu acho muito legal, sempre tem coautoria dos alunos, eu acho que isso é muito bacana, né, para o aluno aprender essa comunicação fácil da pesquisa, né, para a extensão. E, professora Carla, para a gente começar a introduzir o assunto, né, eu sei que o pessoal, alguns aqui já são consultores, querem ouvir um pouco das novidades da NRC, mas eu acho que é interessante introduzir, né, a importância do tema criação de bezerras, e pegando aqui um início, desde o momento que a gente cria a vaca, seca a vaca, até ela parir, eu queria que você comentasse só alguns detalhes de manejo, que eu sei que tem... Rapidinho, assim, cinco minutos, falar o que a gente conversa em 20 horas. É, é muita coisa, né, o tempo é curto. Mas, assim, o básico, né, é secar a vaca o tempo suficiente para que a gente tenha uma boa produção de colostro, é importante esse descanso para a glândula mamária, colostrogênese começa aí três semanas antes do parto, então a gente precisa dessa renovação celular da glândula mamária, né, e uma nutrição bem adequada para a vaca, especialmente três semanas antes, que já é o período de transição. A terapia da vaca seca, aparentemente, também é extremamente importante, a gente não tem muitos trabalhos com isso, mas para garantir que a qualidade microbiológica do colostro seja boa também, então, né, para a vaca não parir com mastite, por exemplo. E aí, no nascimento, né, as primeiras horas é toda a mágica do negócio, né, a gente, a maior parte dos resultados que a gente vai ter durante toda a vida desse animal depende das primeiras horas, por conta do tempo para a colostragem, né, Então, a gente vai fornecer até duas horas depois do nascimento o equivalente a 10% do peso vivo do animal e um colostro de alta qualidade, né, e depois uma refeição adicional, se o animal tiver o reflexo para mamar, né, se ele quiser mamar voluntariamente, de o equivalente 5% desse mesmo colostro de alta qualidade. Então, a gente precisaria que essa vaca recém-parida produzisse, pelo menos aí, na média, considerando uma bezerra nascendo com 40 quilos, que ela produzisse 6 litros de colostro de alta qualidade para essas duas primeiras refeições, né. Isso nem sempre acontece, então a gente tem que lançar mão de estratégias como a criação de banco de colostro, né, Isso, sei lá, 10 anos atrás era uma raridade, hoje já é regra, né, em todas as fazendas a gente tem banco de colostro, uns bem manejados, outros mal e porcamente, então, assim, tem bastante trabalho ainda para fazer e a estratégia que apareceu recente é o substituto de colostro, o colostro em pó. Depois disso, a gente entra numa outra fase que é uma oportunidade imensa de melhorar ainda mais a saúde desse animal, principalmente a saúde intestinal, que é o período em que eu vou fornecer o leite de transição, né. A gente, a maior parte das fazendas ainda tem essas duas primeiras refeições de colostro e parte direto para o fornecimento de leite ou sucedâneo, mas o ideal é que a gente faça essa transição do tipo de dieta de forma lenta e, para isso, usar o leite de transição ou materno ou um leite de transição formulado, que a gente chama, que é a mistura de leite ou sucedâneo com o colostro em pó. E aí, nesse momento, o animal já tem que ter água disponível e concentrado disponível, né, para iniciar consumo de dieta sólida, isso vai ser importante para o desenvolvimento ruminal e, a depender do tipo de concentrado, lá por volta de 30, 40 dias, a gente pode começar a fornecer um volumoso, né, e aí a gente pode conversar isso para frente, que eu sei que tem perguntas sobre isso, aí a gente detalha mais. E aí, os períodos de aleitamento podem variar bastante, né, assim, a recomendação mais tradicional é em torno de 60 dias, mas hoje, alguns dados já mostram que talvez isso seja muito cedo, principalmente quando a gente fornece maiores volumes de leite. E os protocolos de desaleitamento também são bem importantes para a gente diminuir estresse e aumentar bem o consumo de concentrado para que esse animal tenha um desaleitamento mais suave, menos estressante. Então, pensando no período de aleitamento, a gente podia resumir, né, com isso que eu falei agora. Não, ficou bem bacana aí a linha do tempo que você criou e até só fazendo um adendo, né, a gente, nessa parte aí do pré-parto e da vaca seca, tem muitos estudos hoje, né, professora, de epigenética, mostrando o impacto, às vezes, da má nutrição e o estresse térmico na vida dessa bezerra futura, né, na vaca e na vida da bezerra, né, e que, às vezes, muitas pessoas pegam a vaca seca e põe no pior lugar da fazenda e não imaginam o impacto que tem na bezerrinha que está lá dentro, que vai nascer. É, e o mais legal de tudo, Gustavo, é que recentemente saíram trabalhos mostrando que a neta também é afetada. Então, é um efeito que passa de geração em geração. Não é só a filha da vaca que passou estresse, que vai ter menor saúde, menor ganho de peso, ela nasce mais leve, mas a neta dela também, mesmo que a mãe dessa bezerra, né, que é a filha da primeira vaca, ela não passe por estresse térmico. Então, é algo bastante, assim, preocupante, principalmente porque a gente está em uma região clima tropical e a maior parte dos animais sofre aí com estresse térmico. Então, é algo que a gente precisa se debruçar para corrigir nas fazendas também. Bacana. E, professora, só para deixar claro para quem é um pouco leigo no assunto, só uma definição simples, assim, no seu conceito de colosso de qualidade. Talvez, assim, CCS ou o colostrômetro ou o refratômetro, só algumas medidas, só para, aí a gente passa para outra parte. Assim, recentemente, em 2019 e 2020, foram publicados dois trabalhos bem importantes dos papas aí, né, a Sandra Goden, que é a pesquisadora líder nas recomendações, e ela sugeriu essa, esse fornecimento que eu falei de até duas horas de colosso de alta qualidade, correspondendo a 10% do peso ao nascer. E o que é essa alta qualidade? Ela manteve o que ela recomendava em 2008, apesar de alguns trabalhos sugerirem que a gente deveria fornecer colosso com um pouco mais de imunoglobulinas. Então, a recomendação ou a classificação como colosso de alta qualidade é aquele com 50mg por ml de GG, né, ou 50g por litro, mas tem trabalhos que sugerem aí que a gente devesse usar 80, né, então, se eu estou trabalhando com o colostrômetro, eu vou procurar esse valor, né, no colostrômetro, se eu estou trabalhando com o refratômetro de BRICS, né, que é o único validado para avaliar colostro, a gente vai buscar 22% de BRICS, que corresponde a esses 50g por litro, ou então 25% de BRICS, que corresponde a esses 80. Então, hoje, a gente tem, por exemplo, várias propriedades estão associadas ao programa Alta Cria, né, que é um programa aí liderado pela Alta, que tem uma série de conselheiros, então, talvez todos os pesquisadores que trabalham com foco em criação de bezerras estão associados, são conselheiros desse programa, né, e é um programa bem interessante de benchmarking e tal, o que a gente vê é que vários já estão adotando 25% como esse limite, né, então, quando você não tem esse colostro produzido pela vaca, existem estratégias para adensar isso, para aumentar a qualidade usando o colostro em pó, mas o ideal é sempre guardar com o colostro e fazer esse fornecimento de maneira estratégica. Sim, e alguma medida, professora, de higiene, sei lá, não sei, a recomendação da Sandra Golden é que essa teria que ser menos que 100 mil UFC por ml, né, e hoje a gente tem como fazer isso dentro da fazenda, por exemplo, do sistema OnFarm, né, é um exemplo, mas eu posso comprar aquelas placas e fazer na fazenda, só ter uma estufa e ter água destilada, e o que a gente pensou, né, os conselheiros, é que, na verdade, 100 mil seria um valor meio alto, né, para quem quer melhorar mesmo a criação, então, o que a gente fala que de 50 a 100 mil seria aceitável, menor que 50 seria excelente, né, então, até 50 mil excelente, de 50 a 100 seria bom ou aceitável, e maior que 100 seria um colostro de baixa qualidade, seria ruim, né, e a gente não deve fornecer esse colostro para as bezerras recém-nascidas, e o problema disso é que o que acontece quando eu tenho muito micro-organismo, as imunoglobulinas do colostro vão se associar a esses micro-organismos, e isso vai diminuir a oportunidade delas serem absorvidas pelo animal, então, eu acabo tendo falhas na transferência passiva dos animais, mesmo em situações onde eu tenho um colostro de altíssima qualidade imunológica, quando ele não tem boa qualidade microbiológica, então é um aspecto também que a gente precisa trabalhar bastante, porque a maior parte das fazendas olha para colostro só com refratômetro, né, então, quando a gente pega os dados, a gente tem, assim, às vezes colostro com 31% de BRICS, só que a qualidade biológica vai ser por ml, então, isso, apesar do colostro ter bastante IgG, esse IgG não vai ser absorvido, fora o fato de eu estar inoculando a bezerra com micro-organismos, né, que vão ali colonizar o intestino e piorar a saúde intestinal. Não, bacana, só fazendo um debrief aí para quem está entrando, um resumo, algumas coisas que a professora falou que eu achei muito bacana, que é o fornecimento aí de 10% do peso vivo em colostro nas primeiras duas horas de vida, né, que antigamente falava nas primeiras seis horas reduzir um pouquinho esse tempo, quanto antes melhor, duas horas, os índices aí para quem não pegou é 50mg por ml de IgG, sendo o top aí, eu consegui 80mg por ml e isso em BRICS, é 22% de BRICS para 50mg por ml de IgG ou 25% de BRICS, isso é da parte imunológica, tá pessoal, porque a imunologia do bezerro é passada de forma passiva, depende da mãe passar para o bezerro através do leite, então tem que ter esse índice, senão a gente tem que, hoje a gente tem a ferramenta que a professora até ressaltou que é o colostro em pó, né, caso você não produzir esse colostro de qualidade ou você guardar o colostro das lacas boas, né, que pode ser uma opção você ir fazendo um banco de colostro e aí tem os protocolos de como descongelar, que tem que ser no banho marinho, a temperatura, a gente não vai entrar em detalhe, mas é importante tudo isso aí, senão você põe tudo a perder também, se não tiver um protocolo certinho. E a parte de microbiologia, né, que o teto é 100 mil UFC, mas se for abaixo de 50 mil UFC é melhor ainda, porque quanto mais bactéria a gente tiver contaminante, vai gastar a IgG que ia ser usada para transferir a imunidade para a bezerra, ela vai aderir a essas bactérias e além de você estar carregando bactéria também, então só para a galera que entrou agora e aproveitar também, pessoal, agora que a gente está com o pico aqui, professora Carlos, de 102 pessoas assistindo a gente ao vivo, para convidar o pessoal para seguir aí o CBB, porque a professora sempre está postando coisa bacana aí também e vice-versa também, o pessoal que está aí do... do CBB para seguir o tracking feed. Isso aí. Vamos mudar o segmento então aqui, moçada. O livro, que a gente vai comentar um pouquinho do NRC novo, que saiu de gado de leite, a cada... normalmente era a cada 10 anos e o último foi em 2001, agora saiu em 2021, a nova versão e teve algumas alterações. Para quem não conhece o NRC, é como se fosse a bíblia da nutrição, cada... De tempos em tempos eles reúnem os pesquisadores que têm um grande nome na área para definir as diretrizes nutricionais, para nós ter um guia, porque às vezes é tanta publicação e às vezes a gente não tem o senso crítico de depurar isso, às vezes a gente é muito bom para depurar de uma área, mas de todas fica difícil, né? Então eles fazem isso e criam novas diretrizes nutricionais, que é um guia, não é 100% correto, mas é um guia interessante para a gente ter uma direção. E eu queria aproveitar toda a experiência da professora Carla para ela ver o que ela achou que foram as mudanças principais, né? Dentro do conceito dela, da experiência que ela tem sobre o tema aí de longa data, que valem a pena aí ser ressaltados, professora? É assim, o primeiro ponto é que ficou bem definido o que a gente vai chamar de bezerra ou o que a gente vai chamar de novilha. Isso é dependente do peso adulto e ficou determinado que bezerra é quem tem menos que 18% do peso adulto. Então, eu tenho que entender o peso adulto da propriedade que eu estou trabalhando para entender para entender se eu vou chamar aquele animal de bezerra ou de novilha, porque no programa de formulação eu vou ter que nomear isso, caracterizar o animal e à medida que eu faço isso, o programa vai utilizar equações que foram desenvolvidas para as bezerras com menos de 18% de peso adulto ou para as novilhas. Então, esse entendimento é importante e ele varia de fazenda para fazenda. Mesmo falar assim, ah, mas estou trabalhando com holandês, só que tem holandês de peso adulto de 650 quilos e tem holandês de peso adulto de 570 quilos. Então, eu tenho que entender com quem eu estou trabalhando, categorizar ou classificar esse animal lá no começo quando eu for fazer a formulação para que a equação utilizada seja a mais adequada para aquele animal. Então, isso é um aspecto bem importante. Uma outra coisa que eles fizeram que foi bem legal foi fazer todos os cálculos com base no peso corporal vazio. E a gente tem equação para fazer isso e é interessante que eles chamam atenção para a questão do enchimento. Quanto que eu vou ter de dieta dentro do trato digestório que vai ser considerado como peso, mas na verdade é só enchimento. Então, à medida que eu tenho o animal consumindo mais ou menos volumoso, por exemplo, eu vou ter enchimento diferente, a taxa de passagem é diferente. Então, isso parece que trouxe ganhos para as equações, né? E o que a gente vê na validação das equações é que a gente teve um aumento na eficiência das predições em comparação com o que a gente tinha no NRC 2001, né? Bom, aí a gente tem a questão das equações para estimar o consumo de concentrado, né? A gente não era muito eficiente nisso, o concentrado é um aspecto, assim, que tem uma variação individual muito grande, em qualquer experimento que a gente roda, né? No mundo inteiro, essa é uma variável que tem um coeficiente de variação bastante alto, né? E isso muitas vezes atrapalha ou diminui a nossa oportunidade de mostrar as diferenças entre tratamentos e é curioso que os animais estão todos na mesma condição, né? No mesmo tipo de manejo, mas a variação individual é muito grande, né? Então, essas equações aparentemente estão mais, assim, mais ajustadas àquilo que a gente observa, né? O que eles fizeram foi desenvolver duas equações, uma para, que eles chamaram de clima temperado e outra para clima tropical, só que para clima tropical eles consideraram a temperatura ambiente acima de 35 graus, o que é até meio contraditório com o que eles chamam ou que eles nomearam como faixa de termorregulação. Então, a partir de 25 graus a gente já tem aumento, por exemplo, tem aumentos mais ou menos de 9% na exigência de mantença a cada 5 graus que a gente sobe ou desce, né? Acima ou abaixo da faixa de termorregulação, mas eles consideraram a equação de consumo de clima tropical acima de 35 graus. Então, assim, a gente sabe que passou de 28 graus aqui em Trascaba, né? A depender da umidade a gente já tem animal em estresse térmico. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas a gente já pode ter reduções no consumo. Então, essa esse valor de 30, essa temperatura de 35 graus pra mim foi, assim, uma surpresa, né? Eu esperaria aí, talvez, temperaturas de 30 graus, por exemplo, né? Mas, enfim, foi o que eles apresentaram. E nessas equações, nas equações de clima temperado, em ambas, na verdade, a maioria dos dados é de origem de estudos americanos mesmo, mas na de clima tropical, tem bastante dado nacional. Então, tem dados daqui da Exalc, tem dados da Embrapa e tem dados da Federal de Viçosa. Então, sim, de alguma forma, o Brasil contribuiu bastante com o desenvolvimento dessas novas equações, né? Então, isso também é bem interessante. Aí, tem toda a parte de exigência de mantença que foi atualizada, né? Então, eles consideraram bastante a questão da faixa de termoneutralidade e para animais mais jovens ela é de 15 a 25 graus, então, se o animal está a 10 graus, ele já vai gastar mais, né? A exigência de mantença já aumenta e se ele tiver a 30 graus também, né? Então, ele vai gastar mais energia com ternorregulação fora dessa faixa e quando o animal tem mais de 3 semanas, essa faixa, ela fica um pouquinho mais ampla, ela é de 5 a 25 graus. Então, isso aí, acho que está bem ok, né? Acho que ficou bem razoável a maneira como eles trataram isso e interessante que eles, apesar de ter pouquíssimos dados com o animal da raça Jersey, né? E a gente tem pesquisadores que brincam que a maioria de nós trata o bezerro Jersey como se ele fosse um holandês pequenininho, mas que na verdade é um outro animal, né? E ele tem lá diferenças em taxa metabólica e produção de calor porque ele tem um tamanho diferente, né? Então, a mantença é 20% maior para esses animais da raça Jersey e o NRC considera isso, tá? Bacana. Bom, aqui tem um monte de coisas, assim, da parte de exigência de energia, exigência de proteína que foram alteradas, uma série de coeficientes de eficiência do uso da proteína microbiana, como é que isso acontece nas diferentes fases, né? Isso é um negócio bem interessante que já aparecia no NRC de 2001 que os animais eram divididos nas diferentes fases que estão relacionadas com alteração de metabolismo em função do desenvolvimento ruminal. Então, tem uma fase inicial que é o animal que não consome concentrado, consome quantidades insignificantes de concentrado, então ele depende basicamente da dieta líquida, seja leite ou sucedânea. Depois, uma fase que é uma transição com que ele já consome concentrado, mas ainda está recebendo a dieta líquida e o rumen dele já começa a ter produção de ácidos graxos de cadeia curta, então já começa a ter ácido butírico sendo metabolizado e transformado em beta-hidroxibutirato, então já tem também os tecidos periféricos usando acético e butírico como fonte de energia e por aí vai. E aí uma terceira fase que é quando o animal agora ele já é um ruminante funcional e além da dieta líquida e do concentrado ele recebe também um volumoso, então tem toda a questão de enchimento que é computada nas equações, então quanto que eu tenho de, quanto que eu teria de material ali compondo o peso do animal, o peso de balança, mas que não é peso, não é peso corporal e além disso tem algum momento, que agora não estou lembrando em que momento que é, que também a gente considera acho que na exigência de mantença a gente considera um aumento nessa exigência quando o animal ele já começa a consumir concentrado porque aí ele tem um aumento das vísceras, tem um outro tipo de exigência de energia e proteína. Então assim, tem uma série de coisas a parte de minerais, os minerais foram alterados e assim, alterou o valor mas o mais importante é que as recomendações elas não são baseadas em concentração, elas são, existem recomendações de consumo adequado, então o que quer dizer isso? À medida que eu mudo a dieta eu vou ter que ajustar a concentração ou a taxa de inclusão de um determinado mineral considerando o consumo que essa dieta vai apresentar. Então, por exemplo, nos sucedâneos a gente tem que alterar isso a depender de qual é a taxa de alimentação para que esse animal tenha sempre um consumo adequado. Na parte de vitaminas ficou tudo igualzinho ao NRC 2001 então não teve alteração e no caso dos microminerais é interessante nos macrominerais a gente tinha um pouco de pesquisa com bezerros leiteiros mas nos microminerais não tinha nada e aí o que fizeram foi usar resultados de pesquisa de animais adultos. Então, assim, tem alguns pontos que a gente ainda depende de pesquisa de nutrição de vacas e a gente sabe que é diferente o metabolismo é diferente mas é o que tem por incrível que pareça depois de 20 anos a gente ainda tem algumas lacunas a gente ainda teria algumas a gente tem necessidade ainda de responder algumas questões tá? Então, acho que basicamente é isso, sabe? E aí o que o que a NRC faz é uma série de recomendações de manejo né? Recomendações de manejo alimentar e aí vai discutindo tudo, assim, concentrado como é que tem que ser como é que não tem que ser a colostragem falam bastante a questão do fornecimento de volumoso e aí a gente pode aprofundar na resposta das perguntas aí. Não, sim, podemos destrinchar depois aqui já nas perguntas que eles fizeram respondendo só a professora Marina Danes fez uma pergunta aqui como medir a contagem microbiana na fazenda a tempo de fornecer o colostro foi o que a professora mencionou que hoje tem as placas que a gente consegue usar eu não sei se você quer adicionar mais alguma coisa é assim ela pergunta como é que eu vou fazer isso a tempo de fornecer então realmente eu não vou eu não vou fazer isso com aquele colostro que eu preciso fornecer para a bezerra que acabou de nascer então a gente normalmente faz para o colostro que vai para o banco de colostro então eu vou ordenhar a vaca com o máximo de higiene vou acondicionar vou tirar uma amostra para fazer essa contagem já vou congelar o resto e vou fazer as diluições seriadas vou plaquear fazer a contagem depois de 24 horas e aí eu vou ter um resultado a posteriori e eu vou tomar a decisão se aquele colostro ele permanece no banco ou não ou se ele vai ser utilizado para outro fim então é assim é mais para aquilo que vai ser guardado que a gente vai fazer essa avaliação bacana novamente só porque as vezes a professora entra e sai pessoas fazendo um resumo que eu estou anotando aqui no papel que você vai comentando só para dar um destaque eu achei muito bacana a professora falando essa classificação agora do que é bezerra na hora que a gente vai caracterizar o animal lá no programa de formulação então é 18% do peso vivo em relação ao peso maduro então a professora destacou muito bem isso aí que o peso maduro é altamente variável de fazenda para fazenda mesmo dentro se for quem mexe com Girolanda vai ser maior ainda a variação pelo grau de sangue e mesmo dentro do holandês a gente tem variações genéticas o holandês do Canadá aquele holandês de pista grandão tem o da holanda que é mais frizz mais baixotinho e mesmo dentro dessas duas categorias a gente tem uma variação grande então o ideal é pegar a vaca de terceira cria do seu rebanho com score de 3,5 para padronizar uma amostragem do que é o peso maduro e bacana também foi essa equação do consumo de concentrato que tem uma variação gigante conforme a professora falou até estava lendo o capítulo professora eles falaram que dentro do mesmo experimento 18% a 40% de CV mesma dieta mesmo animal e muitos falando também pode estar relacionada a adaptação à acidose que o bezerro tem em absorver os AGVs cada um tem uma genética diferente isso pode também levar em consideração essa variação uma das coisas que pode explicar tem outras variáveis e nessa nova equação entra o peso do animal se eu não me engano no consumo de energia a energia metabolizável da dieta líquida então a depender do sucedâneo que eu estou fornecendo quanto que eu estou fornecendo isso vai variar a gente sabe quanto mais dieta líquida a gente fornece menos concentrado consome e o tempo para o primeiro fornecimento que é medida em semanas então quanto mais cedo eu forneço a gente sabe que antes a gente vai ter o consumo e eu fiquei surpresa também desse ser um fator importante na equação quando eles desenvolvem essas equações é um método que eles vão eles adicionam um fator entendem se a equação melhorou o ajuste ou não tira se melhora fica se piora tira então eles vão testando e no final a melhor equação tinha esse fator que eu achei bem curioso bem legal exótico diferente comprova não mas comprova que esse é um aspecto importante que quanto antes eu fornecer maior vai ser o consumo de concentrado e aí tem uma equação que foi desenvolvida para o clima temperado e uma para a parte para o clima tropical que usou o banco de dados parte do banco de dados do Brasil que a professora falou da Embrapa lá da Exalc e de Viçosa e com adendo e eles consideraram essa equação só vai ser usada lá no programa quando estiver acima de 35 graus Celsius e a professora frisou que talvez acima de 30 graus a gente já poderia estar tendo esse estresse até antes um pouco e assim em resumo foi isso a parte de energia mudou alguma coisa no sentido que trabalhava com NDT agora a gente trabalha com energia metabolizável passou a usar o peso realmente na verdade Gustavo é curioso que nas tabelas que eles apresentam no capítulo tem medidas de energia como energia líquida e às vezes como energia metabolizável então o sistema é meio misturado sabe e até assim quando a gente dá aula é difícil e no curso que eu dei no EducaPoint o que eu tive que fazer foi primeiro ensinar como é que é a partição de energia para o aluno entender o que é energia líquida o que é energia metabolizável e aí é interessante que na proteína metabolizável a gente tem a entrada de proteína microbiana e também o programa ele usa ele usa coeficientes para entender qual é a eficiência do uso dessa proteína microbiana que vai ser variável de acordo com aquelas três fases de desenvolvimento do animal o animal que só toma leite que não tem proteína microbiana à medida que ele começa a consumir concentrado e depois quando ele já é um ruminante e aí a eficiência máxima ou a proporção ou a a eficiência máxima vai ser quando ele tem lá quando ele já é entre bezerro e novilha já vai ter quase 18% do peso adulto e ela é de 60% então é bem legal a maneira como eles abordaram essa parte também bacana e por fim a parte do consumo adequado para minerais não é em teor a gente trabalha com esse conceito do consumo adequado quantos gramas daquele mineral no caso dos macro e miligramas no caso dos micro e essa dificuldade de fazer experimento com micro mineral é marcar isso a gente às vezes não tem um método para às vezes é mais complexo a professora pesquisa relacionada a minerais no sentido de marcar eles o isótopo para ver essa absorção essas interações que possa vir a ocorrer e aí partindo para as perguntas aí pessoal quem quiser fazer pergunta aqui também manda na caixinha de perguntas que fica mais fácil porque senão você vai mandando aqui no chat vai passando a rolagem e às vezes a gente perde eu vou começar com as perguntas que a gente fez no stories duas perguntas aqui que as duas estão bem correlatas qual que é a vantagem de um sistema de aleitamento intensivo com 8 litros por dia na lactação futura dessa bezerra e também que é uma que eu acho que está relacionada que é outra pergunta existe correlação entre o ganho de peso da bezerra durante a fase de aleitamento e a lactação futura é as duas para as duas perguntas assim sim então assim a gente teve um confundimento na forma como esses dados foram apresentados no passado e todo mundo ficou com uma ideia de que quanto mais leite ou mais dieta líquida da bezerra consome mais leite ela vai produzir mas na verdade o efeito ele está relacionado com ganho de peso então é quanto maior o ganho de peso dessa bezerra mais produtiva ela vai ser no futuro quando ela se tornar uma vaca e a gente tem esses dados assim essa correlação é bem consistente ela foi comprovada já em vários trabalhos e tem trabalhos da Universidade de Cornell que mostram isso assim como eu disse de maneira bem consistente dados de 2 mil bezerras tá o que acontece é que como o desenho empenho durante o período de aleitamento é mais explicado pela dieta líquida é exatamente isso que acontece quanto mais leite eu fornecer mais peso esse animal vai ganhar e aí maior vai ser a produção futura só que o que acontece no começo quando esse conceito apareceu todo mundo saiu fornecendo um monte de leite para as bezerras né então eu brinco que a turma deu um barril de leite para as bezerras só que não sabe desaleitar e aí o que aconteceu foi muita frustração porque quando eu desaleito errado esse animal vai perder um monte de peso né e isso é a mesma coisa que pegar esse barril de leite e virar no ralo porque todo investimento que eu fiz com a dieta líquida para fazer a bezerra ganhar o peso ela vai perder depois do desaleitamento então hoje a gente tem muitos produtores com sistema de aleitamento mais intensivo o Nascem novo ele também mudou a maneira como a gente chama isso né a gente chamava de aleitamento convencional tradicional aqueles 4 litros por dia né e o que chama atenção no texto do Nascem é assim isso aí não é o convencional nem o tradicional isso é uma alimentação restrita né e realmente é porque ela ela supre a exigência de mantença do animal e sobra bem pouquinho para o ganho de peso né então por isso a gente vê desempenhos mais baixos quando a gente fornece 4 litros por dia né acho que hoje nem tem mais fazenda fazendo isso é e quando a gente fornece maiores volumes né eu vou ter o atendimento dessa exigência de mantença e sobra mais nutrientes proteína e energia para o ganho de peso então eu vou alterar bastante isso né e a gente vai ter lá ganhos de 670 gramas 700 gramas 800 gramas e à medida que eu vou aumentando esse volume eu vou tendo respostas né aumentos decrescentes na taxa de crescimento só que a gente precisa saber desaleitar esse animal então o ideal é que perto do período de né perto da idade determinada como idade para desaleitamento a gente tem a redução desse desse volume né então eu posso se eu tô trabalhando vou imaginar que eu tô trabalhando com 8 litros o ideal é em algum momento baixar para 6 depois baixar para 4 e aí fazer um desaleitamento gradual tipo reduzir 1 litro por dia ou meio litro por dia né para ser um desaleitamento bem suave isso nem sempre é fácil nas fazendas porque a logística e a identificação né a a identificação mesmo dos animais ó esse aqui vai receber 3 hoje esse vai receber 4 o outro vai receber 5 então às vezes isso complica um pouco e o que a gente vê é que às vezes a gente tem uma idade média de desaleitamento mas eu tenho um bloco de animais com uma variação ali de uma semana por exemplo e todo mundo vai ser desaleitado junto para facilitar o trabalho então sim as fazendas que adotam isso acabam tendo benefícios com o aleitamento intensivo né e ele é interessante porque a conversão alimentar ela é bem maior nas idades mais jovens então a gente aproveita muito dessa oportunidade para fazer o animal crescer né lembrando que a dieta líquida ela tem que atender exigência em proteína e a gente tem muitos sucedâneos no Brasil que tem teores de proteína bastante baixos né e aqueles dados que eu falei de Cornell mostram que eu preciso ter um sucedâneo de alta proteína né então em torno de 26 28% de proteína né na média os nossos sucedâneos tem 22% é o que mais mas de novo é consistente essa relação então a gente tem benefícios a gente também vai ter um animal mais saudável né ele tem toda a sua fisiologia e metabolismo preparado para digerir leite no início né e a gente o que a gente vinha fazendo era forçando o animal a virar ruminante muito cedo então deixa o bezerro tomar mais leite e aí lá por volta de 30 dias é que eu quero que esse animal realmente comece a consumir quantidades mais significativas de concentrado para que ele tenha o desenvolvimento ruminal e eu possa fazer o desaleitamento sem que ele perca peso então é assim a dinâmica é mais ou menos essa não ficou bem claro professora e se a gente puder ter uma métrica aí aí pode até estender um pouquinho foi uma pergunta que teve né o que seria a meta de ganho de peso para cada fase talvez a gente sabe que a glana mamada tem uma fase que ela tem um crescimento isométrico que ela cresce no mesmo ritmo do corpo e tem aquela fase que ela tem aquele crescimento isométrico que ela cresce em uma velocidade maior que o corpo né é assim na fase no período de aleitamento a gente não tem preocupações com isso posso deixar a bezerra ganhar um quilo um quilo e duzentos o que a gente tem que entender é qual então assim não existe um limite fisiológico mas existe um limite econômico né porque é muito caro e o limite fisiológico vai ser que se eu tiver em Castro né no Paraná tem propriedade que fornece leite à vontade tem bezerro mas consumir 14 litros de leite né e aí a minha pergunta é como é que você vai desaleitar esse animal em que momento quando você vai começar a reduzir esse consumo ou você vai ficar dando leite para esse animal né tem fazenda que desaleita bezerro com 150 dias então é muito tarde né isso não é economicamente viável então assim a gente fica às vezes num paradigma que eu tenho que aleitar ou alimentar os bezerros da forma biologicamente mais natural mais próximo do que aconteceria se ele tivesse ao pé da vata então ele vai consumir maiores volumes mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar na parte econômica e no manejo como é que eu vou fazer esse desaleitamento sem o animal perder peso e aí as taxas de crescimento que eu já estava esquecendo né assim a gente tem que pensar como é que isso vai se encaixar também com o que a gente pode chamar de recria eu não gosto mesmo desse termo mas não existe outro termo para descrever a segunda fase do crescimento que é as novilhas né porque eu preciso alcançar o peso a puberdade em idades jovens né então a gente tem que entender isso eu posso ter o animal ganhando um pouco menos peso na fase de aleitamento desde que eu consiga nessa segunda fase aumentar e fazer a bezerra chegar lá entre nove e onze meses em puberdade né isso também depende do peso adulto então a porcentagem do peso adulto de quarenta a quarenta e cinco por cento e mas assim as recomendações de literatura é de que os animais eles têm que dobrar o seu peso a nascer durante o período de aleitamento né e isso não é estender o período de aleitamento esperando o animal dobrar o peso né então a gente vê assim ah eu vou fornecer quatro litros por dia que é mais barato mas eu vou ficar esperando o bezerro dobrar o peso no lanceiro isso não faz o menor sentido né então eu tenho uma simulação que eu uso bastante em aula que nessa situação com o ganho de peso que o bezerro teria a gente teria aí um período de aleitamento para o bezerro dobrar o peso de noventa dias e ele gastaria em noventa dias trezentos e sessenta litros isso seria o consumo total de leite no período quando a gente joga esses trezentos e sessenta litros em sessenta dias que é um período mais adequado de aleitamento a gente tem um aleitamento de seis litros por dia então tem muito produtor que insiste ainda nos quatro litros que acha que vai ter menos diarreia vai ter menos problema vai consumir mais concentrado só que ele tem o mesmo custo né com um problema a mais que é o custo fixo aumentado porque ele tem que ter alojamento para mais animais porque os animais tem um tempo de permanência no bezerreiro maior então a dinâmica muda toda à medida que eu que eu mudo essa esse volume de fornecimento e tenho taxas de crescimento diferentes mas assim o que tem que tem que acontecer é dobrar o peso ao nascer beleza esse crescimento em função do peso ao nascer nessa primeira idade que tem relação com a produção de leite futura tá e aí fala assim quanto que você acha que é bom não sei né depende da fazenda para algumas fazendas esse bom vai ser 900 gramas para outras fazendas ter 650 gramas vai ser bom depende do que eu tenho ali de característica da fazenda qual é o desafio sanitário então né tem que tem que subindo a meta à medida que a gente vai melhorando né então tipo Dilma Rousseff quando a gente alcançar a meta a gente dobra a meta lembra disso então é assim tem que ir né e assim não adianta o produtor ficar com metas inalcançáveis na cabeça porque ele vai viver em frustração então ele tem que ter uma meta de melhora à medida que eu vou melhorando alguns aspectos então vou melhorando um aspecto né a sua meta agora é essa e assim vai até ele tá com tudo redondinho né fala assim ó agora não tem mais nenhum motivo para que você não tenha ganhos de 900 gramas por dia então é isso que ele vai buscar tá e esse ganho aí é muito interessante né professora também traçar essa estratégia né ele ver qual que é o qual que é a idade de primeiro parto que ele quer chegar né e com que peso que ele quer essa essa novilha que vai vai ter a primeira cria para ele traçar qual que é o ganho né ele sabendo qual que é o peso que ela tem que atingir é e quanto tempo Fábio desculpa pode complementar não pode complementar não pode complementar o maior problema não é no período de aleitamento é no período seguinte né sim o período de aleitamento se a gente tiver lá vamos dizer que eu tô seguindo as recomendações do do Zé Eduardo Santos que essas esses animais tem que entrar na sua primeira lactação com 23 24 meses tá essa é recomendação de livro né então pra isso se for isso né o período de aleitamento ele é só dois meses enquanto que todo o restante representa 22 meses então a nutrição nesse período de recria ele é ele tem maior impacto na idade a propriedade e depois na idade a inseminação e consequentemente na idade ao primeiro parto sabe então assim nesse momento é lógico tô preparando o animal pra ser um animal bem produtivo eu preciso que esse animal tenha o mínimo de ocorrências de problemas de saúde porque ocorrência de diarreia problemas respiratórios tem impacto lá na produção de leite futura também né quero que esse animal tenha boas taxas de crescimento porque eu já entendi que isso aumenta a produção de leite futura mas o meu principal objetivo ali é ter um animal ganhando peso e preparar o animal pra essa segunda fase porque ali naquela naquele período de transição que eu tô desaleitando o animal e agora ele não vai mais receber a dieta líquida é onde a gente tem uma redução bastante grande no desempenho e também na fase seguinte o que acontece é que o produtor ele não investe em nutrição de novinhos né ele acha que aquele é um animal que deixa ele lá né normalmente estão na pior área da fazenda quando é um sistema em pastagem e quando é em confinamento muitas vezes ele recebe sobra sobra de coxo de vaca coisas assim né porque é considerado um animal não produtivo esse animal não traz recurso de retorno financeiro né então é bem complicado bacana eu pra vamos a próxima pergunta aqui professora é possível fazer um sucedano de qualidade com fontes vegetais hidrolisadas talvez a gente tem uma série de tentativas né a gente tem uma série de fontes de proteína de origem vegetal que são utilizadas algumas menos piores que outras não dá pra dizer melhores que as outras mas menos piores que as outras muito em sucesso com essas tentativas então tem tem vários farelos aí que são incluídos farinha de ervilha é própria proteína da soja mas existe tecnologia pra você por exemplo isolar proteína da soja pra incluir o sucedâneo e até onde eu sei existe uma única empresa que consegue fazer isso de uma forma eficiente né então essa empresa fornece proteína isolada de soja pra várias outras empresas que fazem mistura de sucedâneo e aparentemente funciona bem mas não tem como comparar a proteína da soja com a proteína do leite né se a gente quer substituir o leite por uma formulação eu preciso ter isso muito próximo né num levantamento que a gente fez que a gente caracterizou o que a gente tinha de mais comum em termos de sucedâneos no país a gente também fez análise de aminoácidos e a gente viu que o balanceamento de aminoácidos era assim muito distante daquilo que a gente encontra no leite então era muito assim muito deficiente em lisina e metionina só pra começar com os mais limitantes e o resto também então assim não é muito fácil a gente consegue a gente tem tecnologia pra fazer isso não sei quanto isso é mais barato do que usar direto uma proteína do leite né principalmente se a mistura for feita no Brasil mas dá pra fazer beleza a próxima pergunta qual o momento de iniciar o fornecimento de concentrado e de forragem durante a fase de aleitamento e um destaque pra forragem por concentrado que algumas outras pessoas também perguntaram em algum comentário se é silage milho se é feno e talvez eu acho raro usar silage grão úmido como concentrado tá então vamos lá o fornecimento de concentrado partir já dos primeiros dias de vida e isso acabou de ser comprovado como importante na equação da NASA né então quanto antes a bezerra tem contato concentrado mais cedo ela vai consumir e isso vai ter um impacto no consumo total né o consumo também de proteína e energia isso vai né ser convertido em ganho de peso com relação a forragem a gente tinha recomendações bem divergentes né até pouco tempo de que a gente não deve fornecer forragem né eu inclusive não recomendava fornecimento ainda sou um pouco reticente do fornecimento principalmente à vontade porque tem muito animal que substitui o consumo de concentrado pela forragem e aí ele vai ter menor consumo de energia de proteína então o ideal é que eu tenha um concentrado que seja adequado em fibra não vai ser importante nos primeiros 30 dias mais ou menos que esse FDN seja um FDN de forragem né então eu posso incluir casquinha de soja farelo de trigo que é o mais comum ou pacítrica então eu vou adequar em FDN pra tentar minimizar o risco de acidose em bezerro sim bezerro tem acidose né tem os técnicos mais velhos eles acham que bezerro não tem acidose então pode encher o bezerro de milho e tá tudo certo mas tem acidose e esse é um dos motivos daquela alta variação de consumo sabe aquela variação é uma variação individual de quanto que o animal rumina quanto que ele produz de saliva e ele consegue controlar melhor o pH ruminal então assim principalmente no começo eu não vou fornecer volumoso mas eu vou fornecer um concentrado que tem fibra adequada quanto que é isso a gente ainda não sabe direito mas a gente tem recomendações do do Dracley que é sim de no máximo 25% tá então entre 15 25% de FDN se eu ultrapassar isso eu vou diminuir a digestibilidade do concentrado porque é um animal com rumen em desenvolvimento e se for menor do que 15 eu vou ter um maior risco de acidose vou atrapalhar toda a saúde ruminal então quando eu pego um concentrado que é basicamente milho, farelo de soja e sal mineral o que a gente vai ter é um concentrado por volta de 12 13% de FDN e esse é um concentrado com alto risco de acidose tá então uma parte disso tem que ser fara de trigo casquinha de soja ou poupa cítrica enfim o que tiver de ingrediente sempre pensando em ingredientes com uma fibra de alta qualidade daí a partir de 30 40 dias a gente pode começar a fornecer volumoso isso não vai atrapalhar o desenvolvimento ruminal desde que se o volumoso for de alta qualidade eu faça um fornecimento controlado eu não posso deixar à vontade porque o animal substitui e se o volumoso for de média baixa qualidade aí sim eu posso deixar à vontade porque o próprio animal vai regular o consumo em torno aí de 5 7% do consumo total então de toda matéria que ele consome esse consumo de um feno de baixa qualidade vai ser em torno de 5% 7% e esse feno vai ser o suficiente para adequar questões de saúde ruminal e como um bônus ele vai aumentar o consumo de concentrado porque como eu não estou o animal não tem risco de acidose ele aumenta o consumo e isso acaba refletindo no desempenho que volumoso eu vou fornecer o mais fácil é fornecer feno porque é um volumoso com alta estabilidade diferente de quando a gente fornece silagem para fornecer silagem a gente sabe que eu preciso ter uma silagem muito bem feita porque senão durante o dia ela vai aquecer você que é especialista em silagem sabe disso melhor do que eu então o manejo não é muito fácil e a gente também tem técnicos mais antigos dizendo que é proibido fornecer um volumoso fermentado para bisermos até 4 meses de vida que eu acho uma recomendação bem radical vamos dizer assim e quando a gente olha na literatura procura resultados de fornecimento de silagem de milho por exemplo que é mais comum para bezerros em aleitamento a gente acha um ou dois trabalhos só e aí a gente rodou um trabalho recentemente da Ariane minha aluna de doutorado e a gente adotou uma ideia de ração total para as bezerras usando silagem de milho aí a gente tinha duas taxas de inclusão lá 10% acho que era 10 e 15% da matéria seca e foi super bem com 10% que legal os animais ganharam bastante peso assim ganharam mais peso desempenharam melhor a gente não viu nenhum distúrbio assim nenhum distúrbio como acidose ao contrário os animais com concentrado sem suplementação volumosa tiveram acidose e nada de diarreia também então mostrou assim que se eu tiver trabalhando com uma silagem bem feita eu posso fazer uma mistura tipo ração total e fornecer para as bezerras e aí por último que você perguntou de silagem de grão úmido a gente acabou de publicar também um trabalho com isso a gente fez silagem de grão úmido reidratado inclusive a gente foi aprender lá com vocês lá do grupo do anúncio e funcionou bem também o consumo foi adequado tal mas nesse experimento em específico a gente abateu alguns animais e aí a gente viu sinais de paraqueratose então aquelas junções de papilas no rume então aparentemente existe um risco e depois do desaleitamento que a gente passou a fornecer volumoso a gente viu que os animais no concentrado contendo a silagem de grão úmido eles consumiram mais volumoso então eles eles mesmo eles fazem essa compensação eles consumiram mais volumoso para diminuir o risco de acidose que estava acontecendo por conta do consumo de silagem de grão úmido entendi e só uma pergunta professora essa da TMR que é uma coisa que a gente vê assim que às vezes que quando a gente põe ração seca é que você pode intercalar o fornecimento porque ela tem uma estabilidade maior em relação a TMR trocar todo dia todo dia trocar todo dia mesmo na verdade o concentrado também deve ser trocado todo dia né porque especialmente nas gaolas suspensas que a gente tem o coxo do lado do bebedor do balde de água que a gente vê é bezerro bebendo água molhando a ração né então acaba que a gente não consegue manter essa qualidade então aquela fazenda que só repõe o concentrado no fundo se você fuçar lá sempre vai ter vai ter morro né isso aí vai diminuir o consumo então o ideal é trocar todo dia né esse concentrado dos mais novinhos né ele não precisa ser jogado fora né porque é um concentrado que tá bom mas ele precisa ser consumido rápido então ele pode ser piquete dos animais que acabaram de ser desaleitados por exemplo comer tudo rapidinho não bacana ficou bem claro e essa pergunta da TMR o pessoal tinha feito também eu vou encerrar essa pergunta aqui que foi feita pelo Stories aí tem mais algumas aqui tá professor aí a gente vai até a hora que você quiser que a galera tá animada aqui tá eu consigo ir mais uns 10 minutinhos então tá bom vou agilizar show de bola quais os benefícios de uso de probióticos em bezerras durante a fase de aleitamento nossa assim tem tem às vezes dados bem conflitantes tem experimento que o probiótico piora o desempenho por exemplo mas assim o que fica bem claro principalmente nos artigos de meta-análise é que a maior oportunidade de usar probiótico é quando o aleitamento é com sucedâneo e não com leite tá então isso pode estar relacionado com com as fontes de proteína energia né carboidrato gordura que são diferentes e o desafio ao intestino é maior é importante entender que o probiótico ele vai ajudar ali na um balanço ou numa manutenção do equilíbrio do microbioma ou da microbiota intestinal mas ele não resolve problemas né de desafio sanitário muito graves né então eu sempre brinco que aditivo não substitui manejo né a gente tem que tem que ter manejo adequado e aí né quando tá tudo redondinho eu vou lançar mão desses dessas ferramentas pra melhorar ainda mais os ganhos que eu posso ter então assim a gente tem uma diferença enorme nos produtos né em termos de de contagem do micro-organismo da bactéria normalmente que bactérias que são então tem sim uma infinidade de produtos comerciais e os produtos têm eficiências diferentes muito relacionados com as características do próprio micro-organismo da viabilidade desse micro-organismo e por aí vai então não dá muito pra generalizar né ter uma resposta assim funciona não funciona mas normalmente quando funciona é quando a gente tem o sucedâneo como como dieta líquida bacana vou ver aqui as perguntas da que eles mandaram aqui é tá bom é qual que é a sua opinião professora sobre silagem de colostro pra bezerra a gente a gente acha que né esse assunto um dia vai morrer mas ele tá sempre voltando das trevas bom o que que é essa silagem de colostro é pegar colostro excedente às vezes leite de transição colocar numa garrafa fechada na ausência de oxigênio e ele vai fermentar né e como ele fermenta na ausência de oxigênio colocar o nome de silagem de colostro essa silagem de colostro ela não serve pra transferência de imunidade passiva então ela não é uma forma de armazenar colostro pra eu fornecer pra um bezerro recém-nascido é uma forma de eu armazenar uma dieta líquida pra fornecer durante o período de aleitamento tá então conserva conserva a gente fez experimento na Exalc a gente tinha uma garrafa lá que acho que ficou mais de um ano anular parada conservadinha né tem um monte de foto disso mas o que acontece à medida que ela fermenta a lactose é toda consumida pelos micro-organismos né porque a fermentação ela depende do substrato então vai diminuir a lactose eu tenho uma conversão de proteína verdadeira em nitrogênio não proteico e isso faz com que essa dieta líquida ela seja muito pior do que o leite ou que até de um sucedâneo de média qualidade então nos experimentos que a gente rodou aqui na Exalc e a gente seguiu a recomendação da pesquisadora que desenvolveu essa técnica que é lá do sul a gente fez a diluição em água e o desempenho foi péssimo a morbidade era altíssima muitos animais doentes animais visualmente com dor abdominal uma situação acho que eu não digo que foi o pior experimento que a gente tocou no Bezerreiro que tem um ainda pior com um sucedâneo com alta proteína de origem vegetal mas esse foi um experimento que a gente sofreu junto com os animais de ver o resultado daquela dieta sabe e na mesma época o grupo da professora Sandra Gesteira rodou um experimento lá na UFMG agora fazendo diluição fez um tratamento com diluição em água e uma com diluição em leite e aí com leite foi um pouquinho melhor mas ainda assim a gente acha que não é uma boa estratégia e hoje a gente tem um monte de trabalho mostrando a importância do leite de transição e da oportunidade que a gente tem de melhorar o desenvolvimento e a saúde intestinal então não faz sentido conservar isso através de fermentação anaeróbia para fornecer depois vamos fornecer isso antes faz um fornecimento prolongado então é isso a gente espera não ver mais isso no campo a verdade é essa não tá bom tá bem respondido tem uma pergunta do Kleber sobre o uso de nitrogênio não proteico na dieta de bezerras a partir de qual idade que é indicado isso também Kleber é uma coisa que a gente fala fala mas a gente não tem trabalho com isso tem um único trabalho se eu não me engano é de 1984 que fala que a gente só pode fornecer ureia para os bezerros a partir de 4 meses né é em todos os alimentos a gente vai ter um pouquinho de nitrogênio não proteico né então de alguma forma esses animais eles já recebem isso mas deve haver um limite né porque o nitrogênio não proteico ele vai ser utilizado por micro-organismo então se eu fornecer ureia para um bezerro muito jovem eu vou matar esse animal né mas à medida que ele começa a consumir concentrado e ter fermentação ter micro-organismo se estabelecendo no rumen a gente pode começar a fornecer agora quanto e quando eu não sei dizer a gente não tem trabalho mostrando isso precisaria tipo criar coragem e fornecer ureia para um bezerro em aleitamento e ver o que acontece mas assim de uma maneira mais segura a partir do desaleitamento a gente já pode se preocupar menos né então tem fazenda que fornece sobra de coxo de vaca para esses animais isso não vai ter grandes problemas porque né nem sempre essa sobra vai vai perfazer tudo que o animal vai consumir né normalmente a gente adiciona tem que adicionar mais para completar a quantidade então assim de maneira bem segura a partir de 3 4 meses mas talvez um pouco antes a gente pudesse fornecer em quantidades bem pequenas é não show professor tem uma pergunta do Rony que é a seguinte teria alguma além do que você já comentou né que eu acho alguma estratégia para minimizar o estresse no período de transição além do desaleitamento que poderia ser dar alguma ênfase você já comentou de fornecer o concentrado desde o primeiro dia depois pôr forragem ali já no no terço final ali do período de aleitamento e tirando o leite gradativamente aí eu não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de soltar o fornecimento o desaleitamento gradual ele é extremamente importante para para diminuir o estresse né e algum enriquecimento ambiental também pode auxiliar porque o animal fica naquela expectativa de receber o leite e ele acaba meio que mitigando essa expectativa com outras atividades e o próprio feno acaba sendo utilizado como enriquecimento ambiental e o animal acaba consumindo mais matéria seca mas a gente pode usar escovão né pode usar bola enfim tem outras alternativas de enriquecimento ambiental mas basicamente é ter um concentrado que o animal gosta de consumir e a forragem à disposição não show pessoal que ficou sem responder fica aqui depois que vocês mandarem para mim eu encaminho para a professora já bateu uma hora e vinte de bate-papo né e professor eu queria agradecer muito a presença acho que a live foi um super sucesso então mantemos aqui oitenta pessoas dando pico aí de cento e dez foi muito bacana agradeço muito aí a sua presença disponibilidade aí de deixar esse tempo aí para para poder compartilhar conhecimento conosco aqui e eu queria deixar um espaço para uma mensagem final aí para o pessoal e a gente encerra aqui tá bom então queria agradecer Gustavo te parabenizar de novo pelo trabalho que vocês estão fazendo na tracking feed na na Sistec feed também eu vou receber o Alex amanhã para a gente tratar sobre os abrigos que estão lá na lá na fazenda colorado né não sei se você está sabendo disso mas a gente vai vai conversar sobre isso e assim é te parabenizo pela pela abordagem que você tem dado aí para para o manejo nutrição de de bovinos né mais especificamente no leite e estou sempre à disposição né sabe que eu sou parceira vocês viram que eu gosto de falar então assim principalmente quando é mais um bate-papo ficar muito mais agradável do que uma aula formal uma palestra online eu acho esse esse formato assim muito interessante porque deixa a gente bem à vontade né e as perguntas vão e vêm então estou à disposição a hora que você quiser repetir a gente combina tá bom igualmente professora precisando a gente estamos à disposição em nome de todo mundo que a gente agradece e o nosso intuito é esse é tentar trazer a informação do campo da pesquisa de uma maneira mais digestível aí um termo da nutrição para a turma que está no campo da maneira que ele consiga absorver legal estamos juntos um abraço fique com Deus tá bom tchau tchau boa noite tchau